Um inscrito mandou uma foto da Mi Band dele quebrada, e nesse vídeo eu gostaria de falar pra vocês os cuidados que você tem que tomar com a sua Mi Band 7, Mi Band 6, pra ela que dure muito tempo, a respeito dos exercícios físicos, tomar banho, entrar na água, carregar ela, tudo isso eu vou passar hoje aqui pra você, os cuidados que você tem que ter com a sua Mi Band. Olha que nem eu falei, todas as dicas aí funcionam pra Mi Band 7, qualquer Mi Band aí, até Mi Band 2, mas uma coisa que eu vou falar, vocês tem que tomar muito cuidado mesmo, por exemplo, a Mi Band 7, Mi Band 6, ela é a prova d'água, mas olhando no manual, ela diz que não é a prova de saunas. O que isso quer dizer? Não aguenta altas temperaturas aí, caso você entre em uma sauna que tenha vapor, a sua Mi Band 7 não vai resolver. Olha, uma coisa que eu vou dizer, banhos quentes, banhos quentes podem estragar a sua Smart Band, olha o que aconteceu aí, eu vou colocar umas imagens, a água quente pode descolar a tela dela, aconteceu em diversos modelos da Mi Band, na Mi Band 5, 4, 6, a 7 ainda eu não vi relatos, mas isso pode acontecer com a sua Smart Band, então evite tomar banho, né? No caso, nem tomo banho com a minha, mas se for tomar banho de água quente, pode acabar danificando a sua Mi Band. E ainda falando sobre água, uma coisa que eu não recomendo de jeito nenhum é você ir pra praia com a sua Mi Band. O porquê? A água salgada pode ressecar as pulseirinhas, vou colocar até umas imagens aí pra você ver, resseca, vai quebrar a pulseirinha, pode estragar o núcleo, várias outras coisas, né? A água salgada deteriora várias coisas. E também, muito importante, tem um pessoal que fez um relato pra mim um dia, foram pra cachoeira, foram nadar lá com a Mi Band, quando foi ver, tava sem nada no braço, às vezes alguma correnteza, alguma coisa, a água bate, acaba arrancando a Mi Band do seu braço e você vai perder ela, também fica como alerta. E uma das coisas bem importantes aí pra você tá carregando a sua Mi Band e não dá problema na bateria, é você carregar ela na USB do seu computador, ou uma caixinha, aquelas de carregar mesmo, que a caixinha seja de 1A, 5V, aí já dá pra carregar a sua Mi Band. Tem o pessoal que já carregou a Mi Band com aqueles carregadores turbos e a maioria estragou, galera. O pessoal faz esse relato pra mim, eu não posso ter embasamento científico, sempre o pessoal me critica aqui nesses vídeos, mas os relatos ganham, é muito relato mesmo, de a bateria acabando mais rápido, a bateria estragando, usando carregadores turbo. Então fica esse alerta também, se você for carregar a sua Mi Band, utiliza USB do computador, USB do videogame, televisão, entre outros aí, que a voltagem é menor. Olha, do fato de vocês estarem já fazendo esse tipo de proteção com a sua Mi Band, já vai durar muito mais tempo, coisa de anos, você vai conseguir utilizar a sua Mi Band, se ela dá nenhum problema. Ainda tem até umas pulseirinhas diferentes aí, onde você pode colocar ela pra proteger mais ainda, mas isso aí fica pra um outro vídeo esse assunto, tá bom, galera? Olha, deixa aí nos comentários, você toma cuidado com a sua Mi Band, e se você não toma, também pode deixar aí nos comentários, eu gosto de saber todos os relatos de vocês, tá bom? Uma coisa, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, valeu por ter assistido e foi!